Bom dia a todos, conosco para a entrevista coletiva pré-jogo, o meia Dieguinho, estamos também ao vivo no nosso canal oficial no YouTube, começando a coletiva pontualmente às 8h30, vamos com uma pergunta para cada, dependendo do tempo a gente pode abrir um segundo giro de perguntas. Bom dia, Diego, Vitor Pimenta do Mais Goiás. Diego, depois de boas atuações que o Goiás veio fazendo, a vitória finalmente veio diante do Corinthians e agora é um adversário difícil pela frente, o Internacional fora de casa. Essa vitória contra o Corinthians dá uma motivação a mais, aquela confiança até mesmo para vocês que estavam precisando para mostrar, não só para a torcida, mas até mesmo para vocês? Bom dia, Vitor Pimenta. Claro, vencer é sempre bom, ganhar é sempre bom e ganhar de um time como o do Corinthians, né, que é um time muito grande, né, um time que muitos colocam como favoritos para poder chegar lá em cima no campeonato, é sempre bom vencer para dar confiança, para ver o quanto nosso grupo é forte também, o quanto nosso grupo é resiliente, né, e isso com certeza dá confiança para a gente na sequência do campeonato, que é um campeonato muito difícil, né, como você disse, agora nós já temos um jogo muito difícil contra o Internacional também, um jogo do mesmo nível, né, do Corinthians, né, porque o Campeonato o Brasil só tem adversários difíceis, né, uma vitória muito importante, mas agora já passou também, agora é focado no Internacional, que vai ser outro confronto muito difícil. Bom dia, Diego, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Qual que você acredita que vai ser essa postura do Internacional jogando em casa, sendo que eles estão invictos no Beira Rio aí há mais de 50 jogos? Bom dia, Tandara. É, eu creio que o Inter vai vir para cima, né, o Inter, como você disse, está invicto em casa, um time muito forte, um time muito qualificado, muito bem treinado pelo mano, os caras com certeza vão vir para cima para poder ganhar, né, e garantir mais três pontos dentro de casa, mas a nossa equipe tem trabalhado muito bem essa semana, tivemos uma semana cheia, a gente tem trabalhado, tem recuperado os jogadores, para poder estar preparado, para poder enfrentar o Internacional, para poder estar preparado para bater de frente com eles também, porque a gente quer também buscar vitória, mas sempre com o pé no chão, né, sempre com a humildade, a gente vai lá para poder conquistar também o nosso resultado positivo. O Diego, tudo bem, bom dia. O que é que vocês fizeram naquele jogo com o Corinthians? Claro, quem faz mais gol, quem faz mais gol, quem faz mais gol, mas o que que mudou, assim, na postura de vocês, o que você acha que foi fundamental naquele jogo com o Corinthians? E aí eu não quero ficar batendo a tecla desse jogo que já passou, mas o que que dá para pegar de lá, o que vocês fizeram lá, para ser importante também para esse jogo com o Internacional? Cara, eu creio que foi a nossa entrega, a nossa entrega dentro de campo, o time estava jogando bem juntinho, e o que estava faltando nos outros jogos, né, cara, da gente fazer os gols, né, da bola entrar em alguns jogos, né, a gente teve muitos jogos bons, só que a bola não entrava, né, a gente não conseguia fazer o gol, né, e esse jogo a gente conseguiu fazer três gols, né, um resultado muito bom, dois gols de vantagem, e eu creio que o que vai fazer a diferença no jogo contra o Inter, é a mesma entrega que a gente teve, a gente jogar junto, né, a gente ser inteligente nos momentos que a gente precisa ser inteligente, segurar o resultado também como a gente segurou, isso vai ser muito importante para esse jogo. Quem é que você conhece desse time do Internacional? De repente você tem uma história legal, tem algum amigo lá, ou alguém com quem você já jogou junto, alguém que você admira, fala um pouco desse time do Internacional, o que é que você sabe? O que eu conheço do Internacional é que é um time muito consistente, né, eu não conheço nenhum jogador do Inter de ter jogado contra, a gente conhece, de ter jogado junto, né, a gente conhece mais de ter jogado contra, de ver os jogos, é uma equipe muito consistente, né, a gente conhece muito bem o treinador Mano Menezes, né, já dirigiu grandes clubes no Brasil, a gente sabe que as equipes dele é muito consistente, uma equipe muito forte, é isso que eu conheço do Inter, e é uma equipe que eu conheço, que eu sei que vai vir para poder tentar ganhar da gente, a gente está preparado para poder fazer um bom resultado lá. Diego, uma das suas principais características é a sua versatilidade, né, inclusive na estreia do Brasileirão contra o Atlético Paranaense, você começou como volante, com a saída do Diego você jogou mais avançado, depois com a saída do Maguinho você voltou para a lateral. Como é que é para você mudar de posição, muitas vezes até dentro da própria partida, é o que vocês treinam no dia a dia? Bom, para mim é bem tranquilo, eu estou acostumado já há um tempo já a fazer isso aí, e eu creio que também ajuda, né, o treinador, onde ele precisa, como você falou, citou nesse jogo, o treinador precisou e teve que me deslocar, para mim é tranquilo porque eu procuro sempre estudar as posições, né, diversas posições, porque eu sei que em algum momento vai precisar, foi assim ano passado, foi assim quando eu cheguei aqui no Goiás também, e eu sei que não vai parar por aqui, eu sei que eu vou ser utilizado em outras funções, e eu gosto de estar estudando as posições para poder estar preparado para poder ajudar a equipe, né, como você disse, é um jogador muito versátil, eu procuro primeiro jogar para a equipe, porque a minha primeira causa é o Goiás, ajudar a equipe, e eu vou estar preparado para onde o treinador quiser me utilizar. Diego, então, você tem contato com o Ernst, até final de janeiro? O ano que vem. E no começo, quer dizer, no final da janela, teve aquela especulação, a gente procurou, e saiu recentemente nas notícias que você teve um acordo de Paulo Rogério, em que no final do ano, esse acordo de Cavaleiros, você, caso chegasse para a ponta de algum time, você poderia, sei lá, ser negociado, né, e não seria só o Goiás. Eu queria saber se o processo mesmo, se chegou a ter uma coisa, até mesmo, para a inovação, ou então até quando o Santos, sei lá, você teria que procurar, e teve essa vontade de sair ao campo do time? Não, em relação ao Santos, eu deixei para o Santos e o Goiás, porque era uma situação que envolvia a diretoria, fiquei bem tranquilo, eu e minha família ficamos tranquilos, deixamos o Goiás resolver, porque a gente também quer aquilo que é melhor para o Goiás. E em relação a essa notícia que saiu aí, fiquei sabendo ontem, é uma notícia que não procede, não tenho nenhum acordo de Cavaleiros com o Paulo Rogério, porque eu acho que não existe isso, a gente está trabalhando, pensando já no final do ano para poder sair, não existe isso. Cheguei no Goiás em 2021, estou muito feliz no Goiás, renovei meu contrato no Goiás, estou disposto a sempre ajudar o Goiás, minha primeira causa é o Goiás, não vou pensar em outro clube a não ser primeiro no Goiás, então não existe esse acordo, eu creio que não existe um acordo desse, de você estar trabalhando no lugar, de você fazer um acordo para você sair no final do ano, não existe. Então eu desconheço esse acordo aí, é uma notícia, eu posso dizer que é fake news, porque eu não conheço esse acordo, eu tenho certeza que o Paulo Rogério, de mim, também não reconhece esse acordo. Valeu gente, feita a entrevista coletiva, obrigado aos colegas que participaram aqui no CTE de Mopinheiro, obrigado a você, torcedor do Goiás, que acompanhou ao vivo no canal oficial do clube, no YouTube. Um abraço a todos, ótimo fim de semana, fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau.